Olá, meu nome é Lucas Viotti, eu sou estudante do sexto semestre de Jornalismo da FAP. Atualmente sou estagiário da SBT desde janeiro de 2020, mas fui selecionada para a vaga em dezembro de 2019, quando competia com mais de 150 participantes e foi escolhido para uma das oito vagas no estágio. Bom, logo no meu primeiro semestre para mostrar para a atividade, eu me cadastrei como voluntário então da Rádio TV FAP. Eu comecei editando vídeos, desde programas de cinco minutos até palestras com mais de uma hora de duração. Mas não parou por aí, nesses mesmos meses eu também participei de várias palestras que a faculdade oferecia sobre o tema de comunicação. No semestre seguinte eu participei da cobertura da Sabatina aos Presenciáveis de 2018, que estava sendo promovida pelo jornal Estado de São Paulo dentro da faculdade. Eu participei cobrindo as redes sociais do LabJarFAP, principalmente o Twitter. Fazia várias postagens sobre os temas que estavam sendo debatidos e sobre as entrevistas que nós, alunos, estávamos fazendo. Nesse mesmo semestre eu participei de oficinas de fact-checking oferecidas pelo projeto Comprova na FAP. Então, no meu terceiro semestre, eu me tornei monitor na Rádio TV FAP, assumindo agora o meu próprio programa, como apresentador do Papo Série. Um programa que a gente discutia seriados televisivos no formato de podcast. Eu também participei apresentando de outros programas da grade da Rádio FAP, como o F5 e o Retrato Urbano. Além também de ajudar na produção de outros programas, como o No Tempo do Jogo. Eu aprendi muito, desde o desenvolvimento de pauta de programas, desde a direção de programas ao vivo, como o Corte, a exibição de IGCs, layouts. Além também de desenvolver meu conhecimento de edição de vídeos, aprendendo muito sobre o programa Avid Media Composer e Premiere. Bom, seguindo nessa linha do tempo, outra cobertura que eu participei foi a do Festival Piauí de Jornalismo de 2019. Eu participei editando todos os vídeos que o Labjorfap publicou durante os dois dias de evento. Eu também coordenei as gravações, em que, além de dirigir as reportagens, eu operei todos os materiais de captação de conteúdo. Ao longo dos anos eu desenvolvi várias pautas, mas uma das mais desafiadoras com certeza foi uma que eu fiz no meu quinto semestre, em que eu ajudei na cobertura que o Labjorfap estava fazendo sobre a pandemia do coronavírus. Eu fiz duas reportagens. A principal foi como o intercâmbio de sete pessoas que estavam ao redor do mundo foi impactado diretamente pela Covid-19, como a perspectiva de um brasileiro era afetada e também como eles estavam vendo o Brasil de fora. E agora, no meu sexto semestre, estou produzindo um documentário bem interessante. Eu quero retratar a realidade de alunos da rede estadual e da rede privada, e como a preparação para o Enem durante o período de quarentena pode ser muito diferente. E eu e meu grupo queremos expor essa realidade, entrevistando alunos, educadores, psicólogos e outros profissionais da área. Bom, durante todos esses anos eu percebi minha paixão pela televisão e pela rádio, produzindo o conteúdo jornalístico para elas. Então comecei a procurar vagas de estágio nesse ramo, até que consegui uma vaga no setor de jornalismo do sistema brasileiro de televisão, o SBT. Comecei no setor de rádio escuta, mas eu também participei de reuniões de pauta, captação de um link ao vivo, a cobertura de uma coletiva de imprensa sobre um crime que tinha acontecido em São Paulo, também fã dos marcos enquanto eu estava lá. Mas quando a pandemia começou, eu precisei me readaptar para o estilo home office. Então eu fui transferido para o setor digital, em que eu comecei a publicar notas para o site do SBT Brasil. Bom, se você quiser me conhecer ainda mais, eu vou deixar esse QR Code aqui. Ele vai te levar para a minha Linktree, que vai ter links que vão te direcionar para mais os meus trabalhos e também os meus contatos. Eu agradeço pelo seu tempo e pela sua atenção.